Vem comigo que hoje eu vou atualizar pra vocês o vídeo desse apartamento aqui ó, nesse prédio. Uma mercadoria realmente excelente, como eu já mostrei no outro vídeo. O que aconteceu? A gente teve uma atualização nos valores. Esse apartamento tava sendo vendido por 300 mil reais, tava 299. Caiu pra 280 mil, pagamento à vista ou financiamento bancário. Olha, é uma oportunidade realmente incrível. Quem tá procurando em um dormitório sabe que encontrar uma planta como esse apartamento tem é raro. E você pegar um apartamento no valor que ele tá sendo vendido, 280 mil, é realmente uma oportunidade. Eu tô caminhando até a praia aqui, só pra vocês terem noção da distância que ele tá na praia. É apenas 50 metros da praia, uma localização maravilhosa aqui no Oceã. A gente tá do ladinho do centro, perto de todo o comércio. Aqui de frente você vai ter o quiosque Oceã, que é um quiosque excelente, uma excelente gastronomia. O apartamento tem um tamanho maravilhoso. São 55 metros de área útil privativa, sem contar a vaga de garagem. Ele tem uma vaga de garagem e tá sendo vendido nesse valor promocional. Por apenas 280 mil, pagamento à vista ou financiamento bancário. Realmente uma oportunidade. Andei um pouquinho, a gente já tá na praia, quiosque Oceã ali. Realmente uma mercadoria diferente. O prédio tá logo ali, vou filmar pra vocês. Olha o prédio aqui. Realmente uma oportunidade. Eu sou Aguinaldo Júnior, corretor de imóveis. E o meu objetivo com esse canal é facilitar cada vez mais a sua busca por um apartamento aqui na praia. Então se você gostou do apartamento, sobe lá comigo e confere todos os detalhes dele. Esse aqui é realmente uma oportunidade e num preço imbatível. Vem comigo dar uma olhada novamente nesse apartamento. Eu tô fazendo esse vídeo porque esse apartamento teve um desconto no valor, tá? O proprietário dele abaixou um pouco o valor. A gente já tá vendendo essa unidade agora por 280 mil. Pagamento à vista ou financiamento bancário. Realmente uma molezinha. Assim como eu falei lá embaixo pra vocês. O apartamento entrou no desconto. Então vale muito a pena você conferir de novo. Vamos lá fazer o tour pelo apartamento? Mesma coisa daquela do vídeo. Mesma coisa. Mas pra quem não viu, eu tô regravando o apartamento. Aqui na porta você tem um hall de entrada. Cara, isso aqui é um diferencial do apartamento. Você vai ter esse espaço aqui pra você fazer ou um bar, como ele colocou aqui. Colocou um aparadão, um espelho. Tem N possibilidades pra você fazer. É um espaço totalmente diferenciado aqui. A gente tem a sala num tamanho maravilhoso também. É uma sala gigante. Esse apartamento tem uma das melhores plantas e apartamento de um dormitório que eu já entrei. É muito bem distribuído e ele tem um tamanho ótimo. Lembrando que vai ficar tudo do jeito que vocês estão vendo, tá? É porteira fechada. Esse apartamento fica exatamente desse jeito. Não vai tirar nada. Só vai sair aqui a televisão. Essa TV sai. O resto fica tudo, tá bom? Ó. A sala do tamanho maravilhoso. Sofá, tapete, fica tudo, tá? Vou mostrar pra vocês a cozinha. A cozinha é o diferencial total desse apartamento. Já vai ficar com os planejados. Geladeira, fogão, mesa. Tudo prontinho pra vocês aqui. Tem um tamanho enorme. Você vê que a mesa fica com muito espaço aqui. Dá pra você transitar tranquilamente, tá? Pra colocar até uma mesa maior, tá? Aqui o espaço é enorme. Essa cozinha é raro de você encontrar. Os armários estão tudo de muita qualidade. Essa pedra é excelente. Realmente é uma mercadoria diferente. Quem tá procurando sabe que isso aqui é difícil de se encontrar. Olha o tamanho da área de serviço. A área de serviço é gigante, gigante mesmo. Tem uma ventilação maravilhosa aqui da área de serviço. Na cozinha também. Olha a cozinha aqui de outro ângulo, ó. Tamanho é excepcional. Excepcional mesmo. Aqui tem esse detalhe que foi fechado, tá? Aqui fecharam pra não ter mais acesso à sala. Mas se você gosta de ambientes abertos, prefere, essa parede aqui tá facinho pra você retirar. Tem uma bancadinha aqui. Tem uma parede lá um pouco mais frágil aqui. Dá pra você retirar ela e usar ele com ambiente aberto. Quem tem apartamento agora proprietário, prefere assim, então ele deixou dessa forma. Aí tem uma porta de vidro aqui que setoriza bastante a cozinha. Ah, ganhava pra fazer uma fritura, fazer uma coxinha, alguma coisa. Não vai transmitir aqui pra selar gordura, o cheiro. Dá pra você individualizar bem a cozinha da sala. Mas se você gosta de ambiente aberto, que o pessoal hoje tá preferindo mais dessa forma, é só retirar aqui que fica tudo integrado, tá? Olha a sala, o tamanho que tem. Fica livre esse corredor pra você transitar aqui, ó. Um caminho ótimo aqui, um tamanho... Esse apartamento, o tamanho dele é maravilhoso. Ó, banheiro tem um tamanho muito bom também, um banheiro, ó. Tranquilamente aqui tem espaço pra você ir e vir. É um banheiro, se você quiser até adaptar dele pra PNE, dá tranquilo, tá? É um banheiro com tamanho maravilhoso. Tudo muito bem distribuído, tudo ótimo aqui. Já tá com gabinete. O gabinete tem um tamanho legal, o espelho, já tá com bosse. Tudo prontinho pra vocês, acabamento excelente. E aqui o dormitório, que é enorme, enorme esse dormitório, ó. Tem uma cama de casal, uma cama de solteiro com espaço dos dois lados, ó. Tem espaço aqui e tem espaço lá. E aqui tem um guarda-roupa grande, ó. Um guarda-roupa aqui, um guarda-roupa de... É um guarda-roupa de solteiro, na verdade. Não é de casal, não. Mas aqui no lateral, vocês podem ver que tem um nicho lá que ele colocou. Então, daria pra colocar um de casal tranquilamente aqui. Tem uma cama de casal padrão, tamanho ótimo. E uma cama de solteiro e ainda tem um aparador aqui, pra você ver o tamanho desse quarto. Raramente você vai ver quarto desse tamanho aqui. Realmente, uma mercadoria diferenciada. Vou mostrar o quarto aqui de outro ângulo, pra vocês verem, ó. Tem espaço de sol, ó. Tem uma bicicleta, um aparador, duas camas, um guarda-roupa. E eu tô transitando no quarto tranquilamente. Espaço aqui é o que não falta. Legal que o apartamento tá todo pintadinho, todo reformado. Não precisa fazer nada. Daqui você não vai ter que comprar piso, vai ter que mandar pintar nada. Tá tudo novinho. Tudo impecável. Aqui é a sacadinha do apartamento, que é um diferencial pra quem tem pet, pra quem gosta de um espacinho pra ficar na sacada, né? Ver se não é um cigarro, alguma coisa do tipo. E aqui na sacada, você consegue ver o mar lá, ó. Vou te dar um zoom. Ah, Aguinaldo, mas não é uma vistona pro mar, não. Não é uma vistona pro mar. Nem falo que o apartamento aqui tem vista mar. Mas o praeta logo ali, você consegue ver, ó. Vou te dar um zoom de novo. Vocês conseguiram notar? Aqui na reta, é o quiosque oceano. Um quiosque excelente. Todo tipo de comida, todo tipo de... Que um bar pode oferecer, você vai encontrar lá. É um homem excelente. É realmente excelente aquele quiosque oceano. Quem for lá vai gostar muito da gastronomia, das bebidas. Tem tudo de muita qualidade lá. A localização, como eu falei pra vocês lá embaixo, é maravilhosa. A gente tá na Oceã, tá do ladinho do centro da Oceã. Mais duas ruas, a gente vai tá no centro. Então, a gente não tá na muvuca, mas tem acesso a tudo com fácil acesso aqui. Vale muito a pena você adquirir esse apartamento. Lembrando que tá saindo por 280 mil. É um desconto. Esse apartamento tava sendo vendido por 300. 299. Ele abaixou 20 mil pra vender na unidade mais rápida. Ele quer vender esse apartamento. Lembrando que esse é o valor final. Não tem choro. Ah, Aguinaldo, eu quero mandar 250. Nem manda, não vai aceitar. Aqui é 280, preço final pra fechar, sem choro, sem nada. Então, se você gostou do apartamento, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Eu tô sempre trazendo mercadoria pra vocês. Vocês podem ver que, às vezes, a gente já atualiza o vídeo, porque o apartamento é tão bom, tem uma qualidade tão boa, que vale a pena você vir atualizar pra você ter uma noção melhor do que tá acontecendo, dos valores, de tudo. Tá bom? Então, deixa o like, se inscreve no canal, que eu tô sempre trazendo mercadoria de qualidade pra vocês aqui. Tchau. Tchau.